É por isso que eu não entro mais em salão de beleza. Toda vez que eu penso, ou que eu pensava que eu precisava ir num salão de beleza, fazer alguma coisa, cortar meu cabelo, fazer progressiva, eu ficava com ansiedade, já me sentia mal, porque eu sabia que a experiência não ia ser boa. E eu tomei uma decisão de que eu não quero mais e que... provavelmente eu nunca mais vou num salão de beleza. E aí, pessoas? Como é que vocês estão? Então, hoje eu vou contar uma história diferente pra vocês. É um conteúdo que eu não costumo trazer aqui, mas que eu acho que vocês vão gostar de ouvir. Então hoje eu vou te contar todas as minhas experiências traumáticas e desagradáveis que eu tive quando eu fui num salão de beleza e a minha decisão de nunca mais entrar em um. Eu já vi tanta história parecida com a minha, que eu resolvi contar a minha também. As minhas, né? Às anjos, eu queria responder uma dúvida que muita gente me pergunta aqui no canal. Que é onde eu compro os meus produtos de cabelo. Eu sempre mostro pra vocês as promoções que eu acho, né? A máscara Morte Súbita, por exemplo, que eu compro pela metade do preço. Ou produtos da Lola, Haskell ou Dory, que eu consigo pagar assim muito mais barato. Gente, eu não compro meus produtos em farmácia, em shopping, em lojas físicas, porque sempre é o dobro do preço do que comprando pela internet. Então por isso eu sempre compro os meus produtos pela internet. Geralmente a Amazon é o meu site que eu gosto mais de comprar. Uma forma de economizar mais ainda é através do Cuponomia, que é um site de cashback. É muito fácil de usar, que em qualquer compra que você faz pela internet, você consegue receber um valor de volta. Uma porcentagem do seu dinheiro de volta pro seu bolso. Lá no Cuponomia tem vários sites, não só a Amazon, tá? É pra qualquer coisa que você queira comprar na internet. Escolha a loja que eu quero comprar, ativa o cashback, e a gente me redireciona pra loja que eu quero comprar. E aí, gente, todas as compras que você fizer pela internet, você pode usar esse sistema pra você receber o seu dinheiro de volta. E quando você completa 20 reais, você já pode sacar o seu dinheiro. O Cuponomia tem aplicativo, tem extensão do Google pra você colocar no seu computador. Meu namorado, por exemplo, baixou a extensão, e quando ele foi comprar uma peça pro computador dele, a extensão lembrou ele do cashback, e ele conseguiu, gente, 25 reais de cashback. Pra se cadastrar é super fácil. Com o link que eu deixei aqui na descrição, você já começa com 5 reais de saldo. Clica lá e bora economizar. E bom, começando a falar sobre essas histórias, toda vez que eu ia fazer progressiva, eu fazia no salão, né? A primeira vez que eu fui no salão foi com 11 anos. E eu não fui lá com a intenção de fazer progressiva, porque eu nem sabia direito o que era progressivo. A pessoa da minha família me levou lá pra fazer, né? Eu reclamava do meu cabelo, não sabia cuidar do meu cabelo, ninguém me ensinava a cuidar do meu cabelo. Eu achava que ia ser só uma escova, uma chapinha, porque eu já usava chapinha. Mas não fizeram progressiva no meu cabelo sem me explicar que aquilo era eterno, que eu não tinha volta. E cara, fazer progressiva numa criança é um pouco problemático. E fazer progressiva em alguém, sem dizer que tá fazendo, é muito pior. No momento, eu nem fiquei mal. Eu até gostei do resultado, as pessoas começaram a elogiar meu cabelo, não dava tanto trabalho assim. Então não fui tão ruim assim. Mas gente, isso é uma coisa tão problemática e errada pra fazer com uma criança. Daí a pessoa que fazia progressiva não era tão agradável assim. Não me tratava muito bem, eu me sentia um incômodo ali. Todas as vezes que eu voltava lá pra fazer o retoque da progressiva, também foram desagradáveis. A moça que fazia progressiva não tinha paciência. Sempre queimava meu couro cabeludo, puxava, tipo... Eu pensei que não gostava do que tava fazendo. E eu me sentia assim, um incômodo ali. E aquele clima de fofoca, que muita gente fala que salão tem... Gente, tem. Tem em todos os salões. Sempre tem, tipo, todo mundo falando mal... Não, todos os salões não. Eu não vou ficar generalizando as coisas, tá? Mas todas as vezes que eu fui, sim. Tinha aquele clima de fofoca, é chato, é insuportável. Pô, você não... Cara, você tá ali pra relaxar, cuidar de você. Uma das piores coisas é que a pessoa que me atendia, ela sempre priorizava, tipo, dava mais atenção pra um outro cliente. Que às vezes tava só esperando, sabe? O cliente nem tava sendo atendido. E, tipo assim, comigo era sempre aquele tratamento desagradável. Eu me senti um incômodo. Mesmo eu estando ali pagando e pagando caro. Vocês já se sentiram assim, gente? Dá vontade de chorar e pedir desculpa por estar ali. Quando eu tava na transição capilar, fui cortar meu cabelo, resolvi ir pra outro salão, só não especializado em cabelo com curvatura. Gente, eu achei que o atendimento ia ser diferente, achei que a coisa ia ser diferente. Ainda mais por uma pessoa que também tem o cabelo cacheado me atendendo. Mas, assim, gente, foi, assim, tão ruim quanto. A pessoa não sabia conversar comigo, entender o que eu queria. Só ficava estressada à toa. Cara, parece que nem a pessoa que tem cabelo ondulado, que trabalha num salão especializado em cabelo com curvatura, sabe lidar com cabelo ondulado. É bizarro isso, cara. Uma das coisas mais insuportáveis de que aconteceu todas as vezes que eu fui no salão é que, geralmente, tem produtos pra vender lá, né? Os cabeleireiros, eles têm os produtos que eles compram e revendem ali. Eles ficam o tempo todo desmerecendo todos os produtos que você usa pra exaltar o que eles vendem ali. Muitas vezes, aqueles produtos que eles vendem ali são produtos que eu nunca ouvi falar na vida. Eu pesquisava, assim, no Google, não achava nada sobre produtos sem credibilidade, sem nada, assim, sem nenhum reconhecimento. Talvez eram até bons, talvez eram até bons, mas, sabe, os profissionais sempre ficavam desmerecendo tudo que eu usava. Se eu falava que eu usava o Dory, não, não é ruim, faz mal. Ah, eu uso o Lolo, uso o Haskell. Não, não é bom, faz mal. Uma vez eu falei que queria testar um produto de uma marca, acho que foi Vela, e não tinha pra vender ali no salão. E a pessoa começou, nossa, essa marca não é tão boa assim, não sei o quê, não é tão boa quanto você pensa. Essa aqui que eu tenho no meu salão, que ninguém conhece, que ninguém sabe o nome, que não tem nada no Google, é melhor, a melhor de todas. Só pra me vender o que tinha ali. Cara, eu tenho cara de trouxa. Tipo assim, não tem problema nenhum. O profissional vendeu o produto que ele trabalha pro produto que ele tem ali. Mas ele desmereceu que você usa, te humilhar porque você não usa produtos hiper profissionais e tops. Só pra ele vender o produto dele, cara. Sério, que profissionalismo, né? E foi por isso que eu aprendi a fazer tanta coisa sozinha, a comprar produto sozinha, a saber sobre os produtos sozinha, a cuidar do meu cabelo, aprender a hidratar, aprender a finalizar, aprender a lavar meu cabelo, deixar ele bonito, entender sobre os produtos. Só cortar o cabelo que eu não sei, né? Porque o meu corte é um corte em camadas, então eu não tenho a menor ideia de como fazer. Então, de fato, eu ainda preciso, talvez, de um profissional e voltar no salão, mas, gente, assim, desanimo muito e me traumatiza muito. e, nossa, me dá até ansiedade pensar que eu vou ter que voltar no salão e passar por aquela experiência desagradável. E, assim, eu sei que não precisa falar isso, mas tem muita gente que, às vezes, parece que não pensa direito, né? Eu tô falando sobre a minha experiência, sobre o que eu vivi ao longo dos anos, sobre o que eu passei. Eu tenho certeza absoluta que existem profissionais muito bons que sabem o que estão fazendo, que sabem servir um cliente, atender um cliente bem, sabem direito o que estão fazendo, mentem pro cliente, não tentam manipular o cliente, não tentam vender um produto pro cliente a qualquer custo, não tentam desmerecer o que o cliente usa, tem consciência de classe, sabe muito bem o que tá fazendo. Com certeza existem esses profissionais. Mas, cara, eu, sinceramente, prefiro cuidar do meu cabelo do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu sei, com os produtos que eu gosto, que eu quero, com o que eu posso pagar. Só a gente conhece bem o nosso cabelo, só a gente sabe como a gente gosta dele. Então, aprender a fazer isso é muito bom. Você fala que o autocuidado, gente, é maravilhoso, é transformador, faz muito bem pra gente, a gente cuidar da gente mesmo, sabe? Eu sei que, às vezes, pra algumas pessoas, às vezes pode ser chato, às vezes é chato fazer todo o processo de lavar o cabelo, fazer uma hidratação, papapá. Eu também achava isso, mas hoje, pra mim, assim, é maravilhoso, uma terapia, me faz eu me sentir bem, eu me amar mais. Isso é essencial, cara, uma pessoa que tem autoconfiança, que se cuida, se gosta, eu admiro, se eu acho foda quem consegue ser assim. Então, se você também passou por isso, tá cansada, cara, de ter que depender de profissional pra cuidar do cabelo, pra ter um cabelo bonito, cara, você não precisa, sério, você pode fazer e aprender tudo em casa. E eu tô aqui pra te ajudar com isso, porque eu já passei por isso, eu sei como é foda. Ter que sair de casa e ir num lugar que você não se sente bem, cara, cuidar de você em casa, no conforto da sua casa, com os produtos que você quer, que você gosta, que você pode pagar, não tem preço, sério. Então, se você gosta de vídeos assim, quer ver mais vídeos assim, aqui no canal tem. Então, se inscreve e deixa o seu like nesse vídeo. Eu espero que eu tenha te ajudado, né? E você tenha gostado de ouvir minha história. Se a sua história é parecida, se você já passou por alguma experiência desagradável, me conta aqui embaixo que eu quero muito ler o seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo. Não se esquece de se cadastrar no Cuponomia e economizar.